Bom dia a todos, é um prazer ter recebido vocês aqui, queria agradecer a presença da imprensa, dos vereadores, de toda a equipe técnica da saúde, os nossos secretários, enfim, é uma reunião muito importante para a nossa cidade, no período que nós estamos vivendo, no país e praticamente no mundo todo. Então, a nossa intenção aqui é divulgar o nosso decreto municipal, a equipe da saúde já está toda preparada e a gente passar todas as informações para vocês. É muito importante a empresa, a colaboração da imprensa para estar divulgando todas essas medidas e que a gente tenta fazer essa união na nossa cidade, no nosso país, essa força junto para que a gente possa vencer todo esse problema dessa pandemia que nós estamos vivendo. Enfim, agradeço vocês, vou passar agora a palavra para o secretário, que vai dando as coordenadas do nosso decreto, de tudo, de que nós resolvemos a respeito dessa nova atitude e decisão ainda para o nosso município. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Prefeita, obrigado aqui pela participação, pela oportunidade também. Resolvemos chamar essa coletiva de imprensa para poder falar um pouquinho sobre o cenário do coronavírus, sobre o Covid no Brasil, no estado de São Paulo, aqui no município de Catanduva e as medidas que a gente tem tomado, medidas administrativas, medidas técnicas. Estou aqui com a Daniela, que é diretora do Departamento de Vigilância e Saúde, doutor Ricardo Santaella, médico infectologista do Departamento de Vigilância e Saúde também, doutor Fábio Macchione, representante do Hospital São Domingos, a Fundação Padre Albino teve uma intercorrência, pode estar presente, e com a professora Tânia, a Secretaria de Educação, que também tem uma grande importância aí junto às nossas iniciativas de combate e contenção do coronavírus. Eu vou apresentar brevemente qual que é o nosso cenário de uma forma bastante resumida, eu acho que todos os senhores já têm acompanhado pela mídia, pelos jornais, a situação do coronavírus, mas eu vou trazer as informações mais atualizadas possíveis aqui para vocês. As medidas que foram adotadas, estaríamos à disposição também para tirar qualquer dúvida da imprensa e dos demais presentes aqui. Primeira coisa, o nosso cenário epidemiológico. No estado de São Paulo, que é onde mais nos afeta, onde a gente tem um volume de informações muito maior, do município de São Paulo, do São Paulo Capital, eu trouxe o último boletim aqui, não tem alguém no computador? Pode passar uma tela, por favor? Isso. Este é o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde do estado de São Paulo, saiu ontem à tarde este boletim, e nós contamos com 52 casos confirmados de Covid no estado de São Paulo. A maior parte desses casos no próprio município de São Paulo e os outros, principalmente nos municípios da região metropolitana, ali no entorno do município. Acabamos de receber uma notícia, que provavelmente, inclusive hoje às 13 horas temos uma coletiva de imprensa do governo estadual, sobre um possível primeiro óbito de coronavírus em São Paulo. Acabou de sair, então nem tivemos tempo de acompanhar isso ainda, mas isso já abre um gancho aqui para uma coisa que eu quero dizer. Tudo que nós tratarmos aqui é muito dinâmico. Condutas que nós tomamos na data de ontem, decisões que nós tomamos hoje, pode ser que amanhã ou daqui a dois dias, isso precisa ser modificado. E isso é natural para a gente, a epidemia que a gente está vivenciando. Então, as informações são atualizadas dia a dia e as condutas, as medidas de controle, também devem ser atualizadas nessa velocidade. Então, é muito importante que a imprensa, a população, fique atenta com que a equipe técnica, a Secretaria de Saúde e o Comitê de Enfrentamento, que eu vou explicar um pouquinho mais adiante, consultar rotineiramente, quase que diariamente, atualizações sobre esses casos. Então, esse é o cenário do Estado de São Paulo. Passa uma tela, por favor. O cenário do município de Catanduva. O município de Catanduva conta com três casos suspeitos. Não temos casos positivos confirmados de coronavírus em Catanduva. Temos apenas três casos suspeitos. Diferente do município de São Paulo, que já está com a chamada transmissão comunitária, que é impossível identificar de onde... Aqui no município de Catanduva, a gente ainda está numa fase de investigação. Temos poucos casos suspeitos, mas já temos cidades da região com uma quantidade de suspeitos muito maior que a nossa, como, por exemplo, São José do Preto, Botuporã, Ceraçatuba. Inevitavelmente, isso vai chegar. Em algum momento, as epidemias que são adotadas, elas têm como principal retardar essa epidemia. Retardando essa epidemia, diminuindo o volume de pacientes, ao mesmo tempo sendo tratados pelo sistema de saúde, a gente garante uma maior capacidade de atendimento dos nossos serviços, sejam eles de atenção básica, hospitalar, enfim. Falando um pouquinho dos casos, até para não estender muito a questão da apresentação, lembrar que a maior parte dos casos de coronavírus são casos leves, que podem ser atendidos na atenção básica, podem ser atendidos nos consultórios, e esse paciente vai fazer o acompanhamento, o seu isolamento domiciliar. Uma pequena porcentagem dos casos, de 15% até 20%, acaba necessitando de hospitalização, seja ela em enfermaria ou em UTI, e isso é com luta médica. Cada caso vai ser analisado para que seja oferecido o tratamento adequado. Nessa situação, a gente tem os chamados grupos de risco. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar que os idosos, para essa patologia, são o nosso grupo de risco. Para pacientes com mais de 80 anos, a taxa de mortalidade do coronavírus chega a atingir 15%. Então, é uma taxa de mortalidade alta, e ela vai caindo conforme vai caindo a idade também. Então, o nosso ponto de atenção está principalmente nos idosos. A gente tem que ficar muito atento a isso. A gente tem que ficar muito atento, é apenas tratamento de suporte. Então, a gente realmente, a melhor alternativa que nós temos em relação à situação do coronavírus, são as medidas de controle, contenção, isolamento social, e também as medidas de etiqueta respiratória, evitar aglomerações. Se você estiver doente, com sintomas, não frequentar locais públicos, adiar, na maior parte possível das vezes, eventos públicos ou mesmo idas a supermercados, enfim, qualquer lugar que possa ter um número grande de pessoas. Então, essas são as medidas de controle que a gente tem. Bom, para poder operacionalizar um pouco desta situação, o município de Catanduva tomou uma conduta muito similar à conduta adotada pelo governo do estado de São Paulo, e publicou um decreto na data de ontem, que está na imprensa oficial de ontem, decreto 7756, de 16 de março de 2020, que são as medidas de controle, de contenção, de isolamento social. Dentre essas medidas, as principais são as seguintes, dentro do âmbito da administração pública, suspensão das atividades, eventos de qualquer natureza, esportivos, culturais, que são de gestão do governo municipal, a partir desta data, gradualmente, e definitivamente a partir da semana que vem. A mesma coisa em relação às aulas na rede de... A professora Tânia vai poder falar um pouquinho disso depois. Desculpa, a Secretaria Principal de Educação vai poder falar um pouquinho sobre isso. Esta semana, as escolas estão funcionando... ...pais e alunos estão sendo orientados sobre esta situação, e a partir de segunda-feira, haverá suspensão dessas aulas por tempo indeterminado. Elas serão retomadas por meio de comunicado conjunto aqui da Prefeitura, Saúde e Educação. Essas medidas adotadas no âmbito da administração pública também foram matéria deste decreto no âmbito da administração privada. Então, para todas as entidades privadas, fica recomendada... ...eventos... ...aulas... ...tanto educação básica, infantil, como em sítio superior, e que podem ser adotadas gradualmente no decorrer desta semana, conforme a especificidade de cada instituição, de cada evento. Não dá para dizer quanto tempo que isso vai demorar. Então, por isso que saiu aqui quanto tempo... ...eventos... ...iremos comunicar novamente quando se... ...essas atividades. Isso tem como principal objetivo tirar as pessoas de circulação. Circulação... ...público, dentro das... ...aglomeração das crianças, circulação adiada... ...estendido gradualmente para todas as áreas da administração pública e privada. Nós estamos reorganizando o fluxo em vários setores. Por exemplo, central de atendimento. Vai continuar funcionando a central de atendimento. Porém, a população será orientada para tentar evitar ir até a central de atendimento. A prefeitura também vai disponibilizar diversos dos serviços de forma online. Alguns já... ...intensificado. Isso vai ser melhor divulgar, trabalhar com a população, para que ela tente fazer tudo o que for possível à distância. Não compareça nos locais de grande movimento. Nos terminais urbanos e colombiários, a gente está orientando as empresas e a população que ali circula sobre as medidas de controle. Estamos disponibilizando o dispenser de álcool em gel em todos os locais de circulação de público. Enfim, essa medida, ela serve para toda a administração. Só complementando, além da educação, também para cultura, esportes, assistência social, o centro-dia do idoso também é uma particularidade, o prefeito está me lembrando aqui, e foi uma das nossas principais, nossos principais pleitos. O centro-dia já foi suspenso as atividades imediatamente, tendo em vista, a partir de hoje, já são suspensas as atividades, tendo em vista que é um grupo de maior risco. Em que pese tudo isso, é importante destacar que não precisamos ter pânico. Nós não temos transmissão aqui em Catanduva ainda. Isso tudo são medidas preventivas. Quanto mais rápido a gente tomar essas medidas, que acabam sendo drásticas, mais chance a gente tem de conter a propagação desse vírus aqui no nosso município. Então, não é motivo de pânico, e neste momento, é muito importante que sejam acompanhadas as informações oficiais da Secretaria Municipal de Saúde e dos técnicos. Nessa linha das ações da Secretaria Municipal de Saúde, nós estamos mobilizados há cerca de um mês, um mês e pouco já, em relação ao nosso espaço. Há reunião com as equipes de saúde das unidades, os hospitais aqui do município, e já estavam sendo realizadas diversas atividades de treinamento dos colaboradores, compra de EPIs necessários para o enfrentamento da doença, e a partir de semana passada para cá, essas ações foram intensificadas. Entre hoje e amanhã, publicaremos também, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, a criação de um comitê de enfrentamento a esta situação epidêmica do coronavírus. Esse comitê de enfrentamento vai ter como membros pessoas da Secretaria Municipal de Saúde, eu, Daniela, com a Departamento de Vigilância, médicos, enfermeiros, atenção básica, urgência e emergência, representantes dos hospitais, estou aqui já com a Hospital São Domingos, também. E, nesta mesma resolução, nós vamos instituir o nosso plano de contingência municipal. Já vinha adotando o plano de contingência nacional e estadual para treinamento dos seus profissionais, porém, com o avanço da doença no território nacional e território-estado de São Paulo, nós elaboramos também o plano de contingência municipal, que ele segue todas as diretrizes nacionais e estaduais e traz algumas particularidades do nosso município. A principal delas é a forma de atuação dentro da nossa comunidade e dentro dos nossos serviços de saúde. A gente vai trabalhar com três eixos primordiais nesse enfrentamento. Um eixo destinado à vigilância em saúde, que vai tratar da notificação dos casos, monitoramento. Um eixo de assistência à saúde, que nós vamos tratar de como atender esse paciente, quais serão os fluxos do paciente na rede, seja a base ou hospitalar e também na iniciativa privada, e um eixo de comunicação e saúde, que é essencial para o enfrentamento dessa situação que estamos vivenciando. Então, vamos reforçar as medidas de comunicação com a população, divulgação. A imprensa tem um papel importantíssimo nesse momento para que ajude-nos a disseminar informações adequadas, corretas, reais e que a população tenha conhecimento disso em tempo águro. Então, eu faço esse pedido, esse abelo à imprensa que está aqui presente que nos ajude. É um problema de saúde pública, internacional, não é momento da gente se dividir. Temos que somar todo mundo juntos para conseguirmos passar com a maior tranquilidade possível, apesar de todas as adversidades por esse momento. além dessas medidas, deixar claro que outras podem ser tomadas. Como eu disse, é tudo muito dinâmico, vai depender do nosso cenário epidemiológico e da forma como essa doença vai se comportar no nosso território. Então, poderemos tomar outras medidas a nível da Prefeitura Municipal, a nível sanitário, pela Secretaria Municipal de Saúde e que todos serão comunicados em tempo oportuno. Bom, eu acho que eu me estendi um pouquinho até, mas eu acho que esta era a principal, a principal mensagem que a gente gostaria de trazer para todos vocês. Eu vou abrir a palavra aqui para alguns colegas complementarem aquilo que entenderem necessário, principalmente da área técnica, falar um pouquinho do coronavírus para esclarecimento, os representantes das instituições, a professora Tânia comentar alguma coisa da educação e depois todos nós estaremos aqui disponíveis para as perguntas. Eu acho que este é um outro papel importante na imprensa, eu acho que todos estão sendo questionados por muita coisa, o celular nos últimos dois ou três dias, o celular nos últimos dois, três dias não para de tocar, todo mundo quer informações, quer ser atendido, quer fazer uma reunião, nós vamos fazer, reunião com todo mundo. A imprensa, a gente optou por trazer todos aqui já para tentar dar uma apaziguada geral nessa situação e nós estamos fazendo essas reuniões por prioridade. Ontem a gente começou com o Secretário de Educação, Cultura, Esportes, na parte da tarde a gente já fez reunião com clubes que têm grandes eventos organizados, hoje a gente tem reunião com instituição de ensino superior, com asilos, que a gente vai ter um grande trabalho com as ILPIs, os asilos também, então durante a semana toda a gente tem reuniões com entidades, com pessoas, com grupos, porém nós precisamos também de tempo para conseguir chegar em tudo isso. Então, essa divulgação na imprensa já vai ajudar a pelo menos dar uma adiantada nessa situação. Então, da minha parte já é isso, eu vou passar aqui para os demais colegas. Bom dia a todos. A Secretaria de Educação, ela segue as diretrizes adotadas pelo Estado, segue as diretrizes adotadas pela Secretaria de Saúde do município, nós ficamos estudando a maneira mais tranquila da gente poder chegar aos pais, não causar pânico, desespero, porque a gente lida com as crianças. ontem o Secretário da Saúde esteve na Secretaria de Educação, passando todas as informações técnicas para os nossos diretores de escola, eles tiraram todas as dúvidas, depois disso nós orientamos os diretores como eles tratariam do assunto junto à comunidade de escola. Então, já chegou para mim com as reuniões pela manhã, mais responsáveis, e está tendo um momento muito tranquilo por parte da necessidade do momento, requer realmente que a gente suspenda as aulas a partir de segunda-feira, dia 23, deixando-nos claro, eu fiz um comunicado também junto com a equipe de supervisão, orientada pela equipe da saúde, para acompanhar as faltas dos alunos, as crianças das creches não terão sua vaga perdida, que é a grande preocupação de alguns pais que têm os procurado, nem o programa Bolsa Família também, as faltas serão todas abonadas. Portanto, a orientação também desta semana é trabalhar com atividades com os alunos, porque a criança é um grande portador dessas informações e chegam até os pais de uma maneira lúdica, alegre, mas informando a importância de lavar as mãos, a importância de ficar em casa, neste momento, as crianças não estão e sim devem ficar o máximo possível sem circulação para que a gente possa coibir a propagação deste vírus que veio nos atrapalhar bastante. Em relação a funcionários, professores, reposição de dias metidos, nós ainda esta semana estaremos estudando todas as possibilidades. Vale informar que o meu Conselho Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação, estarão também publicando normativas. Nós também estaremos reunidos com o Conselho Nacional para que o Conselho seja tudo dentro de normativas que possa garantir depois as aulas para os alunos. Como o Secretário da Saúde disse, é um tempo indeterminado, portanto, neste momento, eu acredito que a gente trabalha por etapas. Tranquiliza as pessoas que têm um grupo de pessoas estudando para que as coisas transformem de maneira tranquila e que a gente não deixar as crianças em casa, de que não circulem pelos shoppings e que a gente consiga vencer essa etapa. eu não sei, acho que seria melhor a gente ficar na descrição de perguntas agora, acho que já foi apresentado, é melhor, né? senhora prefeita, senhor secretário, membros do legislativo, municípios de Catandula, eu acho que a gente infelizmente está vivendo um momento, que é um momento de recessão, uma guerra que a gente está aprendendo com ela, está se avizinhando, então não é a hora da gente, como o secretário disse, se dividir, é a hora de medicina pública, medicina suplementar, somar esforços, para que todos juntos consigam utilizar as melhores ferramentas, sem bandeiras, para enfrentar essa situação. Então, hoje pela manhã, já fizemos uma primeira reunião, nós vamos fazer um trabalho conjunto, tanto do ponto de vista de comunicação, recurso financeiro, estrutura, suplementar, saúde pública, para todos juntos conseguirmos ter a melhor evolução para a Catandube região. Acho que está aberto a perguntas. Pode falar. Gostaria só de salientar que o grupo tem muita aglomeração são as igrejas. Gostaria de saber se foi tomado pelo poder público alguma iniciativa nesse sentido de conversar com as igrejas. Você está aqui suspendo, nós sabemos de algumas notícias, de algumas denomitações que já suspenderam a nível nacional. Porém, algumas ainda estão se reunindo. E um questionamento que chegou também é em relação à vera livre na vida certa. Eles estão em dúvida aí se vai continuar sendo realizada em relação a entidades religiosas. Elas entram nas disposições desse decreto em que foram recomendadas a suspensão das atividades com aglomeração de culto. No entanto, como as entidades religiosas têm esta particularidade, são muitas, e elas têm representações. Então, a diocese representa a igreja católica, associações de pastores que representam todas as igrejas ou a maior parte delas, evangélicas, a mesma coisa para a associação de pastores. Além das disposições do decreto, a Secretaria Municipal de Saúde vai promover reuniões com estas entidades representativas. Não dá para fazer reunião com todas as igrejas e centros, mas nós vamos fazer reunião com os dirigentes, as entidades representativas, reforçando essas medidas. A recomendação de suspensão das atividades com o grande público e também aquelas atividades que forem mantidas, que tenham um público menor ou, por exemplo, as igrejas que ficam abertas durante todo o dia, independente de ter a missa ou o culto, o reforço das medidas de higiene, a disponibilização do álcool em gel, a orientação dos seus colaboradores e frequentantes sobre a etiqueta exageratória, sobre as medidas de contenção. Então, elas estão contempladas no decreto, no entanto, nós vamos reforçar isso, dada a importância e quantidade de entidades que nós temos em Catanduva por meio de reuniões com os responsáveis por essas entidades. Em relação à feira livre, ela também entra nas exposições desse decreto. É uma situação atípica, nós vamos ter que tratar assim, vão surgir muitas situações atípicas. Vão surgir muitas perguntas de grupos, de pessoas, de entidades, de eventos, que nós vamos ter que tratar caso a caso. Eu entendo que a feira livre seja um potencial problema, especialistas que estão aqui comigo, que corrijam se eu estiver errado, elas estão abarcadas neste decreto, no entanto, nós também teremos que realizar um trabalho mais pontual com esta situação da feira livre e outros eventos similares. Se alguém quiser complementar alguma coisa? É que na verdade, na verdade, a gente já tem um certo conhecimento acumulado de janeiro para cá em relação a essa doença, a gente tem que entender que realmente isso é uma situação inédita para a gente. Apesar de a gente já ter várias experiências com epidemias, epidemias de gripe, influência que tivemos em 2009, as nossas epidemias de dengue, e também outras epidemias, essa situação era inédita não só aqui no Brasil, isso foi uma inédita no mundo, das características desse vírus. E isso está realmente fazendo com que a gente corrija o nosso curso no voo. Nós estamos vivendo e estamos ensaiando no ato. A epidemia está acontecendo agora para a pandemia da Conselho agora e a gente está indo atrás do realmente o que tem que fazer. E é importante que se lembre, que se preste atenção que essa epidemia a gente vai ter que ter realmente, mas vai ter que ter mesmo um sentimento de solidariedade muito grande para as pessoas, coisa que nós não tivemos até agora. A gente tem que aprender com as outras epidemias, aprendemos pouco com essa aqui, a gente vai ter que aprender na marra, nós estamos vendo o que está acontecendo nos outros países. O que foi na China, o que pode até voltar a ser na China, não sabemos. O que foi, está sendo sendo agora na Itália, na Europa toda. Então, essa questão de reuniões, a gente vai ter que se virar, evitar o máximo reunião, evitar o máximo contato, o máximo possível. 6 situações que realmente vão ser difíceis. Eu acho que essa questão da vida é uma questão complicada. É uma questão que tem comércio, tem coisa diferente. Agora, uma reunião, por exemplo, um culturitioso, um cinema, isso vai ter que ser revisto, não tem como, não tem que eleitar isso. Isso é muito importante, isso não é alarme, isso não é sensacionalismo, não é paranoia. Isso é fato. Isso é fato. E a gente vai ter que conviver com isso. é o que está se dizendo, 10 a 12 semanas, a gente vai ter que rever as nossas atitudes, com certeza. Já tinha algumas pessoas com a mão levantada. Foi. E nós vamos começar a fazer algumas inscrições para que a gente consiga. Eu sou na BPI, o seu sonor da saúde, como é que está se testado? Já estão juntos? A Secretaria da Escola de Saúde, ela tem EPIs para fornecer para todos os seus profissionais. Esses EPIs, eles estão sendo utilizados normalmente, já é rotina. E com a situação do coronavírus, toda a orientação de paramentação para o manejo desses pacientes, nós também temos os EPIs. E nós temos um certo stop. O que acontece em relação aos EPIs? nós estamos tendo problemas nacionais relacionados à aquisição de EPI e, você já deve ter visto, a aquisição de máscaras, álcool em gel, está começando a faltar no mercado. Isso é um problema grave. Inclusive, o Ministério da Saúde e o Governo do Estado já foi acionado, porque é muito importante a proteção da população. mas a população não pode também esvaziar o mercado como um todo e os serviços de saúde não terem condições de adquirir esses produtos. Mas, no momento, nós estamos abastecidos, nós temos estoque, os nossos profissionais já estão orientados e utilizando os EPIs conforme os protocolos. Em relação à utilização de EPIs, lembrar também que existem critérios. Quem tem que usar máscara? Não é todo mundo qual o tipo de máscara? É uma máscara cirúrgica? É uma máscara N95? Então, tudo isso tem critério e os nossos profissionais têm à disposição esses EPIs e foram treinados para isso. Todas as repartições têm álcool em gel? Praticamente, todas as repartições têm álcool em gel. As que não têm, porque, rotineiramente, não tem um fluxo grande de pessoas. Saúde, sim. Saúde já tem desde sempre, é a rotina. porém, agora, as outras, sem sedar na salve, já possuem e as que não possuem ou não possuem em quantidade suficiente, nós estamos ampliando essa disponibilização também. E fazer uma observação do álcool em gel bem rapidinho e depois, se alguém puder complementar, a orientação principal é de lavagem das mãos. A utilização do álcool em gel é caso você não tenha condições de lavar as mãos com essa frequência necessária, tá? Então, tem pessoas aí usando e abusando do álcool em gel. Ele é importantíssimo, ele vai ser, está sendo disponibilizado, mas também reforçar, que a principal medida é a lavagem das mãos. E aí, vai é. Então, eu queria a gente parabenizar, né, a gente fez, a sua equipe toda, que está enfrentando um problema sério, como o que a gente colocou aí, com a velocidade adequada, vamos parabenizar a mesa, reconhecer o seu trabalho, é, tem que conversar com vários vereadores, e todos eles, sem exceção, manifestar o apoio também, né, essa crise pode contar, tenho certeza, com o meio da atividade como um todo, com o meio da momento de um recurso, realmente, né, eu queria até apresentar que o governo federal de São Paulo, isso também, junto com a questão de fração da saúde, vai apresentar alguns agentes da questão econômica, né, quer dizer, vai ter, vai ter empreendedor, vai quebrar, né, então, colocar isso também no cenário, na comissão que você montar com o ponto, né, alguém do fiscal, não sei, da parte da arquitetura, porque a empresa está parcelando já, cinco, em três meses, mas cá suspenso, tem algumas medidas de PS, que também estão adotando, então, isso é uma coisa bacana, porque, para as vezes, a gente vai precisar apogar um pouco, pelo menos, esse curto prazo, de 60 dias, aí, né, tem uma lei, que até que você que sancionou, que é o meu projeto, é que você está me lembro, durante o período de férias, tem uns crianças que dependem, realmente, da alimentação, para sobreviver, né, como a gente está com mais benefício, os locais do pessoal, para a escola, tinha que dar alguma coisa, de cesta, aqueles casos, como de mapeados, de vulnerabilidade social mesmo, né, então, se quiser, às vezes, atentar para isso também, porque, às vezes, para passar esse período, você vai ter que se alimentar, pelo menos, né, então, é nessa linha. Com certeza, a gente, dentro da assistência social, vê toda a família, que é Bolsa Família, que tem a vulnerabilidade social, a gente está pensando, nesse, nessa questão aí, da alimentação das crianças. Excelente, excelente. Excelente. O Estado, ele está fazendo, determinando algumas, atitudes administrativas, também, para proteger os funcionários. Os serviços agenários, por exemplo, estão sendo dispensados, serviços públicos, não dispensados, para trabalhar em casa. A DE já fez isso, a Educação dos Cados já fez isso. Essa é uma pergunta. Vocês têm algum plano, estão seguindo as mesmas diretivas? E a segunda, é uma curiosidade mesmo, que é para você. Nós tivemos a Calumniú, nós tivemos o SARS, que era tão, mais grave até, e tão, se eles não espalhavam, tão contagiosos, quanto esse ecólogo. Por que essa atitude não foi tomada, para as asílias? Bom, vamos tentar responder essa. Nós tivemos, realmente, várias, todas as epidemias, que causam, por via respiratória, que a gente chama, são os quadros gripais. Existe uma infinidade de vírus que podem causar isso. Só no coronavírus, tem pelo menos quatro coronavírus que podem causar isso. Dois são bastante benignos, que a gente tem o nome, que é uma círcula, meio aplicada, com números e letras, bastante benigno, bastante perito, já há décadas, que a gente acaba pegando esses coronavírus. Não é um quadrinho respiratório comum, não é um quadro de alérgico comum, nada mais sério. Só que, nesse período todo, esses coronavírus começaram a mudar. Então, nós tínhamos dois casos de corona, dois episódios de coronavírus, como que se eleitorou com o SARS, em 2002, que foi diferente. Era um corona mais agressivo. Só que ele era muito agressivo, aliás, com a letalidade alta, que era um 10%, só que ele é mais restrito, é um pouco mais restrito numa região, mais daquela região da Ásia, começou na China também. Teu uns 20 e poucos países, 9, 10 mil pessoas, matou 10% e ficou por isso, subvergido. 10 anos depois de 2012, apareceu outro corona, esse mais grave, só que também, mais restrito, chegou a matar 35% das pessoas que pegaram, umas duas mil, três mil pessoas, e também subvergido. Então, esses vírus, realmente, eventualmente, eles aparecem. Esse apareceu como corona, e quando ele apareceu como corona, então já ficou preocupado, que tipo de corona é isso? Porque os vírus têm comportamentos diferentes, mesmo na H1N1, que tem vários tipos de vírus e doenças, ele tem comportamentos diferentes. Esse vírus veio, com esse comportamento, que se descobriu rapidamente, o que ele tem de diferente? Ele não é tão letal, aparentemente, como é, por exemplo, esses outros duas coronas que eu falei, mas parece que ele é mais letal que a infuírus, letal no tipo de gravidade. Aparentemente, ele tem, pelo menos por enquanto, pelos dados, uma letalidade, chega em média, 2%, 3%. Se a gente o comparar com a influência comum, isso chega a ser 20, 30 vezes mais que a influência comum, que é menos que depois é 1%. Acontece que, ele, por enquanto, o que a gente sabe dele é que ele tem uma letalidade mais seletiva. Então, o grande problema dele é ele é altamente letal nas cidades mais avançadas. O estudo está acompanhando isso. Então, pessoas de 75, 800 anos, essa letalidade sobra para 10, 15%. Uma coisa gravíssima. agora, nas faixas etárias, mais jovens, não mata tanto. O problema é a velocidade de transmissão dele. Essa velocidade de transmissão não é a maior do que ele. A gente usa sempre esses critérios de confundação, de comparação. Por exemplo, o sarampo é uma das doenças inflexuosas que tem mais transmissão. A transmissibilidade é maior. Uma pessoa com sarampo pode transmitir para 15, 18 pessoas. Esse COVID, ele tem uma transmissão de uma pessoa para duas, três pessoas no máximo. Só que, ninguém está imunizado a ele. Ele vai pegar uma população que não tem ninguém imunizado. Sarampo, paracela, que são muito mais transmissíveis, a mesma influência, já está muita gente imunizada. Então, não vai pegar. Agora, esse vai espalhar. Já espalhou. Então, praticamente, 80% da população acaba pegando isso. Então, se espera. grande, 80%, 90%, vai severinho. Então, a grande característica é essa. A diferença é por isso que você vai ter 10, 20% de uma população muito grande infectada que vai ter caso grave. Esse é o problema. Só comentando, o senhor, até falar um pouco para o atueiro, saber, levar no postinho, para ele saber como que ele está envolvendo a doença dele, porque, às vezes, ele tem despreocupação. Você tem que procurar como é o perigo como que é se envolvendo doença, é a evolução. Isso, esse é o problema que a gente está discutindo. Porque a dengue tem que, não, o cara começa a ter uma borrada, ele sabe que tem que correr mesmo, né? Agora, como que é a... Aí, o seguinte, como o professor disse, a maioria das pessoas, tem um quadro que a gente chama de síndrome gripal. Se a gente lembrar o que foi a H21, a síndrome gripal é a época da história. É febre, geralmente, uma dor de garganta, tosse, postar, coliza, sintomas desse tipo. Porque a gente tem solicitância é uma coisa muito comum. Hoje em dia, por exemplo, quem aparecer no início não deve ser o coroner ainda. Deve ser o remílio e tal. Mas, de qualquer maneira, o coroner vai ocorrer dessa maneira. Então, o que a gente vai solicitar e está solicitando já é que quem tiver ocupado desse, não procurar com outro socorro, não procurar com culpa, procurar no máximo ou se tiver convivendo com o socorro, o coroner médico ou então na atenção com o PSF, o SF, mais ou menos do que está ali. Ali é que vai ser decidido o que fazer com esse paciente. Agora, se o paciente está sentindo isso, a pessoa está sentindo isso, mas além disso, está sentindo desconforto respiratório, espinérico, a falta de ar, vai puxar o ar, o ar não vem direito. Esse paciente tem que ter prioridade para se atingir. Esse paciente tem que correr para o hospital. Culpa e hospital. Isso sim. Agora, evitar quem não está com isso, correr para o hospital, porque senão vai colapsar o serviço público. em questão só do funcionário de 60 anos, desde o começo, eu só vou responder a pergunta aqui do, em relação aos funcionários acima de 60 anos, por enquanto, só é, como é muito dinâmico, como o secretário falou, nós não temos ainda essa transmissão. então, isso daí está na espera do funcionário de 60 anos, ele tomar as devidas precauções, entendeu? Nós estamos andando. À medida que isso for acelerando, nós vamos estar, como disse, dia a dia, está modificando a nossa comunicação e tomando providências. Caio. Ai, tem. Não vi o decreto ainda, mas vamos lá. Teatro Municipal, Zoológico Municipal, Oficinas Culturais, Hospital da Dengue são suspensos também? E outra pergunta de Arminiana também. A Prefeitura de Campo Horizonte anunciou que vai suspender a circulação do transporte público, dos ônibus, e vai suspender a expedição de Alvará para eventos. Vai seguir a mesma linha também? Bom, posso responder a pergunta. vamos lá. Teatro. Teatro, sim, tudo suspenso. Tanto eventos da Prefeitura como a disponibilização do espaço para eventos particulares. Biblioteca Municipal, Pinacoteca, o Bosque, as atividades não estão suspensas. No entanto, não serão agendadas as tão rotineiras visitas em grupo. Então, não vamos aceitar o grupo. Eles estarão abertos para a transmissão. Por enquanto, lembrando que as medidas elas são regulares. No momento, nós não temos transmissão em Catanduco. Então, junto disso, vai vir todo aquele trabalho de comunicação e falar, olha, o Bosque está aberto, mas se você puder evitar de ir, evite, não vá. Naturalmente, a gente tem observado o esvaziamento desses espaços públicos. Vamos dar um exemplo, que era uma preocupação nossa, muito similar ao teatro, que é o cinema. este final de semana, nós observamos a questão do cinema, propriamente dito. Ela estava vazia, teve sessão, mas estava bem vazia comparada ao final de semana anterior. Então, naturalmente, esses espaços estão se esvaziando. Então, neste momento, a decisão pode mudar dependendo do processo de tecnológica. Esses locais de circulação, teatro, Bosque, Nanoteca, Biblioteca, teatro, não, desculpe, tiro o teatro. Continuam abertos para visitação, espontânea, não haverá agendamento de grupos de visitantes e havendo uma situação epidemiológica que justifique, aí sim será promovida o fechamento. O hospital da DEM continua funcionando como todos os serviços de saúde vão continuar funcionando normalmente. todos eles estão sendo treinados e capacitados sobre as medidas de controle. A mesma coisa do ônibus. Até me estranha essa situação de sustentabilidade do transporte público. Então, não vamos suspender o transporte público, no entanto, já conversei com a secretária de trânsito, nós vamos promover muito em breve uma reunião com as empresas, não só do transporte urbano, como do monobiliário também, reforçando as medidas de limpeza, de controle, a disponibilização do álcool em gel, a limpeza das barras que as pessoas seguram e a janela aperta e a divulgação. Olha, se você precisar mesmo se locomover, o ônibus vai estar preparado com todas essas condutas, mas tente evitar, tente não se locomover. não foi suspensão, não foi suspensão, Vocês limitaram a metade da capacidade. Ah, perfeito. Ok. Eu só queria colocar que na assistência social nos CRAS, também os grupos de reuniões sócio-educativas, aquelas aulas, também foram suspensas. A expedição de Alvaraz, ela não foi tratada desta forma, suspender a expedição de Alvaraz. No entanto, o decreto, ele traz uma recomendação para não realização de eventos. Então, se nós tivermos a solicitação de algum evento, a equipe da saúde vai avaliar a possibilidade ou não de realização deste evento. Tem público, não tem público, qual é o volume de pessoas e aí nós vamos analisar caso a caso. Bom dia a todos, todas, a categoria em foco, né? Assim, primeiramente eu vou fazer essas palavras de curso aqui e parabenizar pela aptidez e pelas discussões que estão sendo compradas. A gente percebe que isso vai ser em base, mas algumas coisas do Brasil. Eu acho que a gente está numa guerra, na verdade, né? E a gente está na guerra que corrijam os especialistas como um amigo que a gente não conhece e que a gente não sabe como ele vai se comportar de forma a frente. Então, eu acho assim, eu acho válidas essas dúvidas, acho que são, mas eu acho que de uma maneira rápida assim, simplificada. Porque no meu entendimento assim, o partido, no momento, o poder público vem e fala o cara que é particular, que ele vai querer ganho lá no seu congresso, o que quer que você seja o parque, seja o que for, para que ele recomenda que ele não junte pessoas, acho que deixar tudo ir na biblioteca aberta, biblioteca aberta, esses lugares, também, no meu entendimento, é um placento. Porque você manda o particular fechar, mas o poder público ainda se mantém e aberto. Então, é só uma colocação em cima dessa colocação agora, porque eu acho assim, a gente tem que, se o critério é botar o menos gente possível na rua, então a gente tem que ir fechado, não tem motivo para ir fechado, essa é a minha opinião. E eu vou me concentrar, não vou me concentrar, não vou me concentrar, porque eu acho que é válido, mas um pouco na questão da saúde, que é o mais importante. Então, primeiro, com o Santa Aérea, quero me comentar, com o respeito que a gente tem de você, de o Fábio Marqueônico, os especialistas nesse assunto. Primeiro, na tua área, você já falou da questão para esleirar isso daí, então, não tem o entendimento, pessoas de risco, eu falo porque eu sou uma pessoa de risco, para a técnica do Fábio, eu tenho problema sério no pulmão, que eu tive que eu fiquei na UTI, então eu tenho problema no pulmão, eu também tenho diabetes e pressão alta. Então, assim, só isso, ou seja, não era nem para eu estar aqui. e eu quero fazer dividir a o Fábio, porque acho que na mesma situação que eu estou, existem milhares de pessoas aqui na cidade. Então, a recomendação para essas pessoas exatamente qual é, e em relação ao Fábio, que é a questão do pulmão, da psicologia, que é uma especialidade, como o vírus acha, por que a letalidade dele é realmente do pulmão, e mais uma pergunta, como que o cidadão, como que eu, vou saber a diferença de um agrime comum, ou de um resfriado, ou de um assinocite, para o coronavírus, por quê? E só mais uma pergunta para o outro, falou que tem três casos sendo investigados, a gente tem informações nos grupos de WhatsApp, e a gente não sabe se você ou não, porque são políticos, que existem muitas pessoas em casa, em quarentena, pessoas que estiveram na Europa, pessoas que estiveram, e que não procuraram o poder público, ou seja, essas pessoas estiveram na Europa, mas não procuraram o poder público. A minha pergunta é, não precisaria ter um levantamento de quem que viajou na cidade para a Europa nesses últimos dois meses e essas pessoas serem obrigadas a ir lá fazer o teste, obrigadas, todas falam assim, convidadas a aliviar, porque tem que ser convidado alguém aqui, não precisa saber se você vai fazer o lugar para o senhor ou não, porque senão vai ficar muito limitado disso aí. A pessoa que está lá para a casa dela, ela tem que ir se vir no lugar e ela acha que ela já está boa, já separou de uma ajuda de semana. Então, eu acho que é essa a nossa pergunta sobre essa pergunta. Bom, em relação àquela primeira questão do símbolo que diz isso, a gente tem, essa é uma doença que a gente tem a população mais vulnerável, tem outras doenças que a gente tem. Então, quais são as populações mais vulneráveis? Os idosos, para ter mais de 65 anos, por exemplo, ele já é mais vulnerável. Pessoas que têm comorbidades, no seu caso, você diz, o diabético é uma comorbidade importante, a hipertensão arterial é uma comorbidade importante da superfluência, ou problemas pulmonares crônicos é uma comorbidade importante, cardiovascular. Então, aquelas comorbidades de superfluências crônicas, isso aí é realmente fator de influência. O que a gente pede, gestante, não está ainda bem definido se gestante é muito importante, antes tinha sido bem definido com a influência, mas provavelmente gestante também é um fator, é uma população mais vulnerável. Então, o que a gente tem solicitado e orientado nessa situação, essa pessoa, esse pessoal vai em maior probabilidade, esse locum morreu o medo do ciclo, sim. Isso é importante. Esse locum morreu o medo do ciclo, sim. Isso realmente é uma forma, um fato, tudo bem, a gente não está nessa situação aqui ainda, mas não tem um caso que tem um catanduco, realmente temos. só que essa imobilidade que a gente vai está quenteando, essa dificuldade da locomoção, a diminuição da locomoção vai impedir que você tenha casos mais rapidamente. É isso. Aquela questão da... O professor que responde, a diferença do mal, a diferença de agrícola, isso não é? a questão da gripe, se é gripe, se é influência, se é corno, nem nós não estamos sabendo, se não fizer exame. Porque o que a gente chama isso, a gente chama isso de uma abordagem síndromica, que é o nome que a gente chama para isso. É uma síndrome, síndrome gripal. O que é isso? É um conjunto de sinais e sintomas que são característicos de uma série de etiologias. Então, a influência, que é aquilo que eu falei, tosse, febre, dor de garganta, dor no corpo, influência, tá? Respirado comum, às vezes, pode dar muita febre, mas pode dar vírus, outros, até no vírus, por exemplo, pode dar, outros vírus coronavírus, pode dar. Se não fizer exame, o exame errado, por favor. Então, tem que dar outra escolha. Se não fizer exame, o senhor não vai ficar sabendo. E a gente não vai, vai chegar um tempo que a gente não vai fazer exame todo o mundo. Vai fazer exame sobre os pacientes virados, como por exemplo, a cidade de São Paulo não está fazendo, está querendo passar por mais frustrado, assim, uma coisa que vai ser repassionado. O exame, ele seria rápido, né, na teoria. Agora, na prática, você começa a ter uma quantidade muito grande, o celular está embaixo. Então, na prática, quando você tem uma quantidade muito grande, vai demorando muito o exame, ele vai demorar. Já está demorado, por favor. é desse jeito. O que levou esses pacientes a ser considerados suspeitos? Suspeito? Suspeito é o paciente que tem essa simbiclipo. Desse especificamento. Então, é um paciente, por exemplo, que hoje fica considerado suspeito pelo o paciente. Esse é simbiclipo. Febre, tosse, corpo no corpo, e tenha vindo de algum lugar que tenha caso. Qualquer país do exterior, antigamente, até pouco tempo atrás, é o país que tivesse caso. Hoje, como é uma pandemia, qualquer país desse paciente é considerado um caso suspeito. Sim. Agora, ou então, contato com alguém que esteve fora do país. Ou contato com alguém que está sendo suspeito também. Então, tem uma série de coisinhas que são consideradas suspeitas. E aí, dependendo da definição, você colhe o sangue ou não. Colhe o material ou não. Obrigado. Opa, você acha importante que o pessoal que vem fora seja ter uma campanha para mapear esse pessoal ou excesso de... A gente tem essa questão. Um veio do Portugal, um veio da Itália, sei lá, mas não tem uma restação ainda de doença humana. Mas tem aquele tempo de inflação, quase 14, 15 dias, né? E isso também é retentáculo, exame. Eu vi uma festa e ele estava com um homem ali da Itália e o povo desesperado lá na verdade. Então, André, é o seguinte, eu penso que enquanto nós estivermos numa fase que não é indicado a transmissão comunitária, ou seja, os carros seriam importados, não seria, não deixaria de ser interessante a gente ter algum tipo de monitorização desses indivíduos. Quando a gente fala do diagnóstico, fazer o exame para saber se tem, isso não vai mudar a conduta do médico, da equipe, eu saber ou não o resultado. Eu tenho critérios para englobar aquele paciente como potencialmente doente, entendeu? Vai chegar uma hora que é o que o Ricardo está dizendo, em que não vai ser mais interessante fazer exame, a não ser do ponto de vista epidemiológico. Eu vou partir do princípio que se você tiver o sintoma respiratório e tiver a transmissão comunitária, eu vou ter que ter atenção com você, seja, qualquer nível de atenção, considerando que você possa ter, independente do resultado de exame. Só complementando em relação aos sintomas, grande parcela, 80, 85% dos pacientes tem uma forma muito frustra e se confunde muito até mesmo com o resfriado, com sintoma de dor de garganta, uma tosse seca, uma coriza. Esses 15%, até 20% que necessitam de assistência hospitalar, eles apresentam alguns sinais clínicos que chamam a atenção. E isso a gente está treinando os colaboradores, principalmente no que se refere aos sintomas de falta de ar e oxigenação. Então, esses pacientes vão necessitar de um suporte mais avançado. e é nesses pacientes que nós vamos ter que ter o suporte normalmente hospitalar. A gente, inclusive, desencoraja o aporte da população para o sistema de saúde. A gente tem que criar aquela cultura na população para não procurar o pronto-socorro nos dias de hoje para atendimento ambulatorial. Aquela dor nas costas que dura 20 dias, aquela pinta, aquela... Isso aqui é ambulatoria. Ele vai correr o risco se ele for até o hospital. E todo mundo que estiver no hospital, inclusive os colaboradores, correm esse risco. Nos pacientes mais graves, rapidamente respondendo, esse vírus, ele causa um processo inflamatório intenso no pulmão, nos casos mais graves. Em alguns grupos de pacientes, principalmente nos pacientes com comorbidades e nos idosos, que a gente acredita que o sistema onológico é mais deficiente, esse processo inflamatório vai criando uma alteração no parêntema pulmonar que impede a troca gasosa. E isso é rapidamente progressivo. Até que chegou um momento que o paciente não consegue fazer a troca gasosa, oxigenar o sangue e tirar o gás carbônico sem o suporte do ventilador mecânico. E esse é o grande entrado que nós vemos pelo mundo. O que a gente tem visto no mundo? Não o problema de letalidade, mas transmissibilidade. Quando a gente pega uma população sensível, como todos nós somos, a gente vai ter um N de pacientes muito grande. Esse N de pacientes muito grande, com 15% precisando de hospital e 5%, 10% precisando de ventilação mecânica, e normalmente quando vai para ventilação mecânica são duas a quatro semanas de ventilação mecânica, é a principal preocupação que nós, gestores de saúde, nós estamos tendo. Então, são pacientes que, os pacientes que ficam graves, precisam de um nível de assistência que é extremamente crítica e sofisticada. Não sei se o senhor respondia só a questão. Ótimo, bom dia. Bom dia, em nome da prefeita, e a primeira pandemia, E para quem diz a prefeita, pela, 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 chamar imprensa para fazer uma coletiva, para despertar, porque a gente está no imposto com a gente disso. A população, vai ver, nos aproveitando pelo perpétuo, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, e a Secretaria de Saúde está acertada. Em duas, dois pontos, que me preocupam, eu gostaria, dentro da profissão, na época, no FAP, o DSI, me informando. eu tenho mais preocupação quando falo nesse ponto que vocês têm leito, e sobre o que eu falo. Quando o caso do coronavírus chegou, inclusive, ele chegou em pessoas que eram de outros países. E nós estamos vendo agora, pela imprensa, inclusive, pela equipe técnica, que está dizendo que já tem uma epidemia comunitária. hoje, no meu ver, as pessoas que estão com vírus, com provável, são pessoas de classe média alta. Entendeu? Nós, as pessoas que estão em plano de saúde. Hoje, em cada quatro brasileiros, três são SUS e um em plano de saúde. E tiveram que arrasse no público. A minha preocupação é se a Secretaria de Saúde do município de Camarulipo tem condições de fazer uma prevenção preventiva educativa de campo quando isso se instalar na periferia, ou melhor dizendo, nos bairros menos favorecidos, que a população não tem esse conhecimento. Tem menos conhecimento, menos informação. Às vezes, no meu jornal, na CIT, televisão, como o nosso não faz. Então, essa é a minha preocupação. Quando chegar à epidemia comunitária com os pais mais carentes, essas pessoas não tenham noção de como isso vai acontecer, vai transmitir. Então, por exemplo, a criança não vai ficar em casa com a quarentena e assim por diante. Essa é uma preocupação que eu tenho. Eu gostaria de saber de você e da Secretaria se ela tem capacidade para fazer esse trabalho de orientação perigão. Por que eu digo isso? Aí eu vou entrar em outro ponto. Nós temos hoje em Cataluña que tem muito bem que a gente não pode esquecer. Eu mesmo tinha terminado pelo meu impacto na semana passada, quase minha obra. Peguei técnico em prazo de cinco meses. Então, não estou falando por mim, eu estou falando por geral. e nós estamos orientando e estamos cobrando a Secretaria de Saúde desde 2013, já passando por três epidemias. É um vírus desconhecido? É e não é. Já sabemos que de 13, de 13 anos, é uma epidemia. O Cataluña é sempre que ele está sendo todo ano e a Secretaria não teve capacidade ainda de combater. Então, o TEC está no primeiro epidemia, mesmo sabendo que em 2017 a Secretaria é de 8,3 e no setor 5 é de 11,5. Hoje, a Secretaria está de 12,5. Então, se ela não tem capacidade de combater essa epidemia, será que ela tem capacidade de combater uma epidemia de um vírus desconhecido que pode ser uma transmissão comunitária? Essa é uma preocupação que eu tenho. Se a Secretaria e os hospitais se tem leitos o suficiente para fazer a legislação mecânica e quantos leitos que tem nas quedas. Essa é a minha preocupação. Espero que esse vírus não tenha um vírus e que, como outros, estive para que a população não sofra como se está sofrendo com a lei ou não há mais vida. Gostaria para a equipe técnica me responder isso para mim. Qual é a Secretaria de Saúde e os hospitais têm condição de fazer o trabalho de campo até a Secretaria para os pais e as pessoas que são menos informadas. E as pessoas hoje mais informadas têm condições de saúde e elas têm mais informação e, por exemplo, não é simplesmente uma febre ou um resfriado que você vai falar que está titulando ali. Senão, vai tumultuar o hospital e aí, quem realmente precisa não vai ter atendimento. Então, essa é a minha preocupação. Porque hoje, a cultura brasileira é o seguinte, como o especialista diz, as pessoas até 20 anos têm 0,2% de chance de vir à obra. Já de 70, 80, chega a 15%. Então, se eu não tenho problema, estou um pouco preocupado, não é uma transmissão das pessoas com a entidade. Como é que a Secretaria vai fazer esse trabalho de campo e educativo se o hospital tem essa capacidade de leito e de abertura de uma epidemia comunitária? Vou começar e os colegas complementam em relação à rede hospitalar. Um minutinho só. Aproveita e deixa o senhor Mariuso e já responde uma menção. Vai ser criado um número específico para atender o coronavírus por telefone, por WhatsApp, por Facebook. E a segunda pergunta, vocês estão capacitando o pessoal na rede. Onde será feito esse hospital o patrinho de medo? Vai ser todos, vai ser um só, vai ser central. Como é que vai ser isso? Parabenizando vocês. Parabéns pela tira. Vamos lá. Em relação à primeira pergunta do Amarildo, eu não vou falar de tempo, estou disponível para conversar sempre que vocês precisarem, como sempre estive. Quando você traz que a Secretaria teve capacidade de controlar a epidemia, o assunto não é tão simples assim. Eu acho que a gente vai desviar muito o foco, se a gente for discutir tem que ver. Eu só fiz uma comparação, se você não quiser falar. Sim, eu também estou fazendo uma comparação. Será possível controlar a epidemia de coronavírus? Possivelmente não, mas a gente consegue atuar com vistas a diminuir o impacto dessa situação. A Secretaria de Saúde está preparada? Sim, está. E ela já está realizando esse trabalho com toda a comunidade, com toda a população. E não só a Secretaria. Conforme anunciado anteriormente, nós montamos um comitê de enfrentamento multiprofissional, interinstitucional, com iniciativa privada, poder público, porque a situação do coronavírus, ela vai ser enfrentada, ela precisa ser enfrentada por nós todos aqui, independente de estarmos na prefeitura ou não. então cada um tem o seu nicho de atuação, mas as decisões, as orientações, elas serão tomadas em conjunto por esse grupo, por esse comitê de enfrentamento. Então, este comitê e a Secretaria de Saúde já tem tomado medidas no sentido de treinar os profissionais, ok, e já está apontando todo o material de divulgação para a população. Então, divulgação desde redes sociais, imprensa, material de marketing escrito, cartazes, conflitos, precisamos da imprensa para essa divulgação, nós temos que ganhar, conquistar permeabilidade. Hoje, todos os jornais que vocês, livram a televisão, está falando alguma coisa de coronavírus, tem programas exclusivos para falar de coronavírus, eu tenho certeza que as rádios aqui do nosso município vão contribuir e vão abordar esse assunto, a gente vai levar isso para as nossas redes sociais e o nosso trabalho de formiguinha, digamos assim, entre os profissionais de saúde, os agentes comunitários para com essa população. Então, informação não vai faltar. Então, a gente tem que reforçar isso sim, é um dos eixos estruturantes do nosso plano de contingência, que é a comunicação, para que essa informação chegue de maneira equânime, dá para todo mundo uma classe mais favorecida aos menos favorecidos. Todo mundo tem que ter acesso a essa informação e esse comitê de enfrentamento está montando diversas estratégias para poder fazer essa divulgação chegar. Antes de passar para os colegas para falar dos hospitais, número específico para atendimento de coronavírus, vai ser discutido dentro desse comitê. Hoje, nós já tivemos os primeiros comentários a respeito disso. Inicialmente, para a comunicação das equipes com o comitê e com a vigilância epidemiológica. Por quê? Nós temos que lembrar que esse paciente suscrito de coronavírus, ele pode ir na unidade básica de saúde, ele pode ir na UPA, ele pode ir no consultório particular, ele pode ir no pronto-socorro do plano de saúde do padrão-vindo ou do São Domingos. Então, são setores que, naturalmente, eles não têm uma comunicação frequente e tão clara. Então, primeira atitude que será tomada, nós vamos centralizar as informações do coronavírus na vigilância de saúde, possivelmente por um número específico para contato entre profissionais. E já foi cogitada, inclusive, a possibilidade de disponibilização de um local para contato da população com a equipe de saúde para esclarecimento de dúvidas, onde eu procuro, onde eu vou, as orientações mais gerais, elas estarão divulgadas. Mas, e se tem uma especificidade que eu ainda assim tenho uma dúvida? Então, nós pensamos, sim, em disponibilizar um canal exclusivo para isso. Capacidade de atendimento da rede. 80% dos casos são leves. A gente vai atender nas unidades de saúde, na iniciativa privada, nos consultórios, e vamos mandar esse paciente para casa. Ele vai ficar em isolamento domiciliar, será acompanhado. Na maioria das vezes, ainda mais se houver um aumento de casos, acompanhamento por telefone, ele vai ser atendido. Se ele tiver qualquer desconforto, se ele tiver qualquer piora do quadro clínico, aí sim, ele será levado para a instituição de saúde. Caso contrário, ele vai ficar em isolamento domiciliar e o acompanhamento vai ser feito por nossas equipes, provavelmente, em relação aos hospitais, a gente tem uma estrutura robusta aqui e de referência. Eu vou passar para os colegas comentarem a respeito dessa estrutura e tudo depende. Eu sei que é uma situação difícil de entender dessa forma, mas temos estrutura? Estamos trabalhando para ter, mas nós sabemos exatamente como vai ser a curva da epidemia? Não sabemos. Então, nós estamos estruturados, tem estrutura, tem a cidade de referência mesmo fora do município, mas tudo vai depender do como a gente vai se comportar aqui no município de Catanduco em relação ao aumento de casos. Então, Fábio, só que você vai responder o número do André que não seria necessário o levantamento dessas pessoas que eram fora do país nesse período. Não foi isso? Então, você vai ver qual que é a preocupação que era a pergunta? Não foi? Foi a caixinha? Foi o trabalho? Não, não foi isso? não foi respondida. Qual que é a minha preocupação? Essa pessoa está maquiada. Vamos para a Europa. Vamos para a Europa. Ela chegou na Europa, ela teve lá uma amigurinha, uma amigurinha, tal, mas ela está infectada, tipo, certo? Ela está infectada. E muitas pessoas, a gente ouve falar aí, não tem, inclusive, nem os sintomas. então, eu vou insistir nessa questão, porque assim, não adianta a gente analisar o cara que vai lá para o seu aluno disseminando, mas não analisar os possíveis casos de quem foi pro Europa é esse lugar que tem o vício que vai para o Catanduva, certo? Então, essa pessoa tinha que ser monitorada, e essa é a minha opinião, né? Você discute disso? Não, cara, eu acho que eu não, desculpa, mas eu acho que eu não me expressei bem. Eu disse que, pelo momento epilibrilológico atual de Catanduva, em que a gente ainda não tem documentado a transmissão de um catanduvense para outro catanduvense, esse tipo de monitorização seria indicado, entendeu? Algum tipo de controle, sim. A partir do momento que a transmissão se torna comunitária, esse tipo de informação vai se tornar irrelevante. Irrelevante não, não tão necessário. Mas nesse momento que a gente está no ponto de existir, nesse momento que a gente está, não existe a transmissão voluntária, né? Mas se fosse evitada, isso seria bom monitorar? Ou é irreversível? Independente de monitorar essas pessoas ou não, vai se espalhar e já foi isso. O que há para o qual já vai parar e já é. Não, Caio, eu não acredito que vá se espalhar, independente de o indivíduo ter ido para o mapa ou não. Vírus reciprocidatório é um vírus que ele é extremamente adaptado para a transmissão, para a facilidade de transmissão. Não, ponto de vista epidemiológico, saber de onde veio, para onde andou, como se transmitiu, a influência da escola, a influência da igreja, a influência de onde ele está participando, para a gente fazer um traçado, um mapa, inclusive, para nortear nossas atitudes, eu acho interessante. Do ponto de vista de telefone para a instrução da população em geral, inclusive, para a população que é menos favorecida socialmente, o Ministério da Saúde disponibiliza o número 136, que você liga lá, é atendido, e você passa os sintomas, e eles têm um protocolo de como você vai ser orientado. Procure seu médico, fique em casa, vá à unidade de saúde, e também existem aplicativos para Android, para iOS, do Ministério da Saúde, também com esses protocolos definidos. Não, com certeza, esse comitê que foi criado, ele vai criar o mestre, ele vai ter que ter o controle do nosso aqui. Não, o nosso, segundo o secretário, nós vamos criar, não é verdade? Só uma, eu queria não pitar com essa questão do Caio, o problema é o seguinte, como eu disse no começo, a gente não sabe realmente qual é que é desse vírus ainda, no total. Por exemplo, tem estudos mostrando que pacientes que são assintomáticos, aparentemente, não são transmissores, certo? Agora, tem alguns, que acham que podem transmitir, então você não tem uma certeza do que é isso, por enquanto, o fato do indivíduo ter ido para fora e voltar, se ele está sem sintoma, não vale a pena investigar. se ele tiver um pouco de sintoma, tipo assim, um esfriado, ele deveria procurar um serviço de saúde. É por isso que a parte da, a parte da, a nossa parte aqui, da, 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 da administração pública é exatamente tornar as pessoas cientes disso, que está sendo feito, que vai ser feito com mais propriedade agora, inclusive, por questão da comunicação. Então, isso é um fato, né? A questão, se a gente está preparado ou não, eu vou tentar dar uma resposta mais genérica, tá? O que a gente tem que entender é o seguinte, como eu falo, a gente fala de epidemia, epidemia, por definição, é uma quebra, é uma quebra, uma ruptura do normal. A definição da epidemia, a doença só é epidemia, porque ela rompeu uns, a estrutura toda, tinha que ser estrutura epidemiológica, ela rompeu algumas barreiras e você tem epidemia. Essa epidemia pode ser enorme, ela pode ser pequena, ela pode ser uma pandemia, atinge várias regiões do globo, e assim vai. Para cada epidemia, você tem um tipo de controle, né? Algumas são mais vulneráveis, vulneráveis no sentido de você controlar mais fácil. Por exemplo, tinha uma epidemia de sarampo, uma comércio de brilhos que se espalham com a facilidade muito grande, mas você tem uma arma eficaz que vacina. Então, você fazer algum tipo de, 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 não bloqueio, fazer assim, um tipo de atitude pública, que você fala, vamos vacinar, vamos abrir posto, vamos vacinar aqui e tal, você acaba vacinando, você rompe a epidemia, você interrompe a epidemia. Outras epidemias, precisam de mais coisas, principalmente, não depende só o servidor do poder público resolveu o problema com a epidemia. Quando a gente fala, por exemplo, só para citar o exemplo que você deu na Dengue aí, a gente vinha falando faz anos de tempo, escutam, olha gente, a Dengue tem isso, 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 é importante, cuidar do seu quintal, é importante, cada um correr o seu quintalzinho, ver como é que está. Nós não estamos colocando isso, eu como, profissional de saúde, eu não estou colocando a responsabilidade ou a culpa de epidemia na população, não estou fazendo isso, eu estou pedindo a colaboração da população para ela poder ajudar no controle da epidemia. Essa epidemia agora, essa epidemia agora ela tem outras características, a gente já teve alguns exemplos, eu estou há 40 anos trabalhando com doença inflexiose, eu já passei algumas epidemias, eu vivi o começo da epidemia aqui dentro, as epidemias de Dengue não, de AIDS, eu vivi várias epidemias de Dengue, eu acho que a gente aprende muito pouco em termos de cidadão, enquanto cidadão, estou falando como profissional de saúde, ele é como poder público, enquanto cidadão, a gente aprendeu muito pouco com essas epidemias, o papel do cidadão para isso. Essa epidemia, eu falei no começo, eu repito, essa epidemia é preocupante, porque a gente vai ter que mudar o estilo de vida, rápido, por pouco tempo, mas é rápido, então, eu não sei se a gente está totalmente capaz, uma coisa eu acho que nós temos de vantagem, uma coisa eu acho que nós temos de vantagem, nós estamos no sistema público de saúde, nós podemos capitalizar o sistema público, a cidade também servida de saúde, o que nós vamos poder fazer? capacitar as pessoas, passar a informação para as pessoas o mais rápido possível, as unidades de saúde, capacitar os agentes comunitários de saúde, capacitar os moradores, quando procurar o serviço de saúde ou não, explicar a situação, isso a gente vai ver quando a coisa começar a acontecer, isso vai ser assim, e daí a gente vai precisar de todo mundo mesmo, serviço público, autoridades, falando a mesma coisa, assim, essa é a ideia, doutor, a minha pergunta é a seguinte, se nós um não ajudar o outro, infelizmente a gente vai parar o preço alto, essa é a verdade, o que me preocupa, por exemplo, é como isso vai chegar à comunidade, por quê? porque às vezes, você, como eu falei, a fake news, as redes sociais, muitas vezes ela ajuda, não vai mais atrapalhar, por exemplo, você vê informação, tem que tomar isso, tem que tomar aquilo, etc e tal, a população está ficando com medo, eu acho que tem que ficar com medo, mas não ao ponto de, se tem um pequeno resfriado, correr, se ela está com coronavírus, quer dizer, aquele que realmente vai precisar, não tem, quando eu disse, a unidade não tem a mesma condição, eu vou dar um exemplo, o ministro, o relator do outro, do Bolsonaro, foi lá para fora, e pegou dentro, o que ele fez? Ele se isolou, ali em quarentena, ficou em casa, e mandou a família dele, entendeu? Então, ele está sozinho em casa, arrumou lá uma enfermeira, aonde ele vai, ele vai fazer as necessidades, então, vai a sanitária, joga água sanitária, esteriliza tudo, se isso acontecer, nos bairros mais carentes, essa população, tem a conscientização, de fazer isso, essa é a minha preocupação, por exemplo, a culpa, não estou jogando só na Secretaria de Saúde, a população é culpada, mas ela tem a consciência disso, até onde nós vamos parar? Porque essa população, de fato, ela não tem o mesmo conhecimento, ela não tem a mesma capacidade, que tem essas pessoas, que vêm de fora, então, isso pode virar uma pandemia, como já está, uma pandemia, pandemia global, pandemia internacional, ou municipal, então, a minha preocupação é essa, por exemplo, os leitos dos hospitados, a comida do Instituto, pode supernotar, que realmente precisa, usar máscara, lá no Japão, eles usam máscara, para não transmitir, aqui o pessoal, está usando para não pegar, então, a cultura, nós temos que mudar a cultura, temos que parar com o individualismo, e um ajudar o outro, porque senão, e a gente, através da Secretaria, através das pessoas, mais capacitadas, orientar as pessoas, menos, com menos, menos informação, para que não se apavore, tanto, e congestionam, os hospitais, realmente precisa, vai ficar a mercê, e passar por uma, ou não, e entrar a obra, essa é a pergunta nossa. Mas esse é o papel, nosso aqui, do serviço público, e o papel, por exemplo, também das autoridades, vereadores, ajudando bastante, nesse sentido, a imprensa, esse é o papel, então, eu vou ter que passar, essa informação, democratizar, essa informação, para todo mundo, isso não tem dúvida, é por aí, posso fazer uma pergunta? Olha, deixa eu falar uma coisa, vamos só, para mais uma pergunta, para a gente, encerrar, a nossa reunião, e o papel, justamente, é essa união, se a gente, não se unir, nesse momento, essa é a fala, a união, poder público, os vereadores, a imprensa, a população, a informação, tem que chegar, a todo momento, é esse o nosso papel, que nós temos que estar, prontos para isso, mais uma pergunta, e depois a gente encerra. Então, só complementando, o que a prefeita diz, nós vamos tentar responder, isso aqui, rapidinho, porque como eu disse, nós temos uma batelada, de reuniões, daqui a pouquinho, a gente já tem uma reunião, com a Fafica, então, a gente precisa encerrar, a coletiva mesmo, e nós teremos, outras oportunidades dessas, a gente vai divulgar isso, sem, nós vamos ter, boletim quase que diário, da situação, para esclarecer a todo mundo, tá? Então, oi? Isso, os boletins, serão divulgados, no site da prefeitura, e também, nas redes sociais, oficiais da prefeitura, por meio, do comitê de empreitamento, Maurício, ali, Maurício, e voques, e encerramos, tá? Eu, quero fazer um, primeiramente, parabenizar vocês, pela atitude, primeiro, primeiramente, a gente tem que começar, pela nossa casa, e, é louvado, a atitude que vocês estão tendo, agora aqui, e, quando a gente fala, assim, de imprensa, catanduense, a gente vê, eu não vou citar nomes, a gente tem vários grupos, de WhatsApp, que são tendenciosos, a fazer política, e esse é o momento, que a gente tem que ver, do lado do ser humano, né? A gente tem que deixar, como se diz aí, todas as bandeiras, possíveis do lado, e ver, realmente, o ser humano, né? O catanduense, o brasileiro, a nível mundial, na realidade, não só catanduco, como o Brasil, não está preparado, a gente sabe, né? A gente não pode ser hipócrita, de falar, que nós estamos preparados, nós estamos totalmente preparados, como diz aí, o doutor, nós estamos num voo, não sabendo, onde a gente vai chegar, tá? Quando se fala, de imprensa, hoje, nós temos aqui, um ou dois jornais, inscritos, que chegam, quase, para as mesmas pessoas, são umas pessoas de classe média alta, e é sempre as mesmas, a grande maioria, a grande massa, ela tem uma desinformação total, quase que na sua totalidade, de 100%. Não seria o momento, agora, no dirijo a prefeita, a autoridade máxima da cidade, da gente ter, em grupos, totalmente, com informação, com informação de profissionais, para estar percorrendo essas cidades, primeiro, para levar uma informação correta, e de não causar pânico, porque aí eu vou, e me dar uma outra pergunta já. Na Itália, eles tomaram essa atitude, da saúde pública, e também da economia. Exemplo, quem tem uma empresa, ou uma loja, a partir do momento, que eles fizeram o decreto, para fechar, em determinado período, de 15 a 20 dias, eles cortaram também, os impostos, que essas empresas estariam pagando, eles cortaram também, tanto no público, quanto no privado, os seus encartos, então, quer dizer, eles estancaram também, para não ter um colapso, econômico. Então, eu invento as duas perguntas, levar essa informação, porque se você, percorrendo a Catandu, a maioria dos grupos, tem bandeiras políticas, e o que é causar, a discórdia, e o momento não é esse, o momento a gente tem que ver, no todo aqui, a união, sem bandeira, a saúde da população, ela está acima de tudo isso daí, entendeu? Não seria o momento, imediato, de a nossa cidade, ser a pioneira, já criar um grupo, eu não sei, de setores na cidade, de periferias, e levar essa informação para a população, também, nas duas situações, de prevenir e orientá-las, e também não trazer um pânico, para que a nossa economia, também, não sinta um efeito, um impacto, de imediato? Bom, concordo, em relação a levar, essa informação, para toda a nossa comunidade, todos os pontos da cidade, a gente já está traçando, diversas estratégias, e o que nos, nos dá uma vantagem, digamos assim, é a capilaridade, que nós temos, do serviço de saúde, hoje a gente tem, 25 equipes, de estratégia de saúde da família, 5 equipes, de atenção básica da saúde, que atendem o município todo, sozinhos, enquanto um grupo técnico aqui, ou um grupo de enfrentamento, que tem, 7, 8 pessoas, dificilmente, a gente vai chegar, no município inteiro, então, esse grupo, ele está, estudando, e elaborando, propondo a elaboração, de um material, claro, de divulgação fácil, seja ele impresso, seja ele por notas, de WhatsApp, por vários meios, estamos abastecendo, essas equipes, que estão na ponta, e tem capilaridade, conseguem chegar em todos os lugares, para poder levar essa informação, e aí, essa informação, ela não vai chegar, só por WhatsApp, ou só por um cartaz, isso a gente discutiu, com a equipe da educação, poderia ter mandado um bilhete, e falar, a partir de segunda-feira, vai ter mais aula, e o entendimento desses diretores, o entendimento das mães, e pais, e alunos, então, essa informação, essa capilar, que a gente está falando, nos bairros, vai ser levada, por um profissional de saúde, por um enfermeiro, por um dentista, por um farmacêutico, por um médico, toda a equipe, vai estar, apta e capacitada, a levar a informação, produzida, dentro do comitê, de enfrentamento, e serão os nossos braços, na ponta, para poder disseminar, essa informação, então, essa é a estratégia básica, que a gente tem que seguir, para poder chegar, em todo esse público, a questão econômica, eu acredito, que em algum momento, pode ser necessário, a gente discutir sim, como eu disse, no decreto, por enquanto, nós não temos transmissão, comunitária, e por enquanto, nós não determinamos nada, para a iniciativa privada, nós só recomendamos, havendo a necessidade, de mudança, dessas decisões, que podem ser daqui, um, dois dias, como em São Paulo, aconteceu, que não, não tinha transmissão, depois começou a ter, ele mudou totalmente, a rotina, então, aí sentaremos, com a prefeita, sentaremos, com a equipe, das outras secretarias, não que nós, já não tenhamos conversado, nós conversamos, todo mundo, já está pensando, o que pode ser feito, e ainda, como, só há uma recomendação, nós não temos, essa transmissão, comunitária, ainda não saiu, nesse primeiro decreto, nesse primeiro decreto, a medida é emergencial, suspender as aulas e eventos, tanto que, foi o que a professora Tânia disse, a irreposição dos dias, dias leitivos, professor, nem discutimos isso, estamos pensando, agora, no decorrer da semana, já sai a normativa, para isso, mas a primeira foi, suspende, depois a gente vê, o que vai fazer, com a férias, com o dia leitivo, então, a gente tem que ter, algumas medidas rápidas, e outras, que podem ser pensadas, com o avanço da doença, a voz, e a gente fecha, por causa dos outros compromissos, pessoal. Boa tarde, eu venho acompanhando, o crescimento do corona, eu tenho, acompanhado, visto que é o mundo inteiro, e a preocupação, ela é grande, porque a gente vê, que não há uma estrutura, ainda, para enfrentar, para enfrentar, o problema, a pandemia, me surgiu aqui, uma ideia, eu faço, um convite, e uma sugestão, a vocês, e também, quero fazer uma pergunta, se é que cabe, as três coisas, a sugestão, é de que, a gente reúna, todas as rádios, não sei se tem mais, algum veículo aqui, nós temos, o horário disponível, das sete, às oito da manhã, a gente vem falando, bastante, sobre o corona, porém, não com, conhecimento, que vocês têm, então, eu acho que, o secretário, da publicação, poderia fazer, esse contato, com as outras, a gente fazer, uma rede, e levar, vocês, ficaria, aí, a vitória de vocês, escolher, quem poderia, estar participando, mas, para esclarecimento, a população, porque, a gente vê, que chegam, muitas perguntas, assim, bastante desencontradas, e nós, não temos, a menor, condição, de responder, a todas, não temos, nem capacidade, para isso, então, a preocupação, é exatamente, para orientar, como disse, o doutor Ricardo, ele, está preocupado, imagina, a gente, quer ler, né, com, o que pode, ocorrer, com, a dimensão, que pode ganhar, essa pandemia, então, fica aqui, o convite, também, uma sugestão, e o convite, que vocês participem, amanhã, das oito, das sete, às oito da manhã, e uma pergunta, que eu acho, que é mais direcionada, a doutor Ricardo, a gente viu, que o governo, já está, anunciando, a vacinação, contra a gripe, mas, principalmente, para os idosos, se isso, ameniza, se, realmente, pode, ter, assim, alguma proteção, com relação, ao coronavírus, e quando começa, a vacinação? Vacinação, a vacinação, começa, na linha 23, né, na primeira semana, com os seus idosos, acima de 60 anos, muito deprimidos, com as seis mil, mais vulneráveis, essa vacina, da influenza, é a vacina para a influenza, né, são três vírus, né, dois vírus de influenza A, e dois vírus de influenza B, que é o método 1, esse, é o contorno de vírus agora, porque, é o que está ocorrendo, né, ela serve, para a influenza, ela não vai, interferir diretamente, com o corona, na infecção pelo corona, não quer essa capacidade, só que a ideia, de você, antecipar, é que você, diminui, os casos, de gripe, com a vacinação, né, nós vamos chegar em maio, provavelmente, metade de abril, maio, com um clima mais, mais ameno, mais temperado, vai aumentar um monte de casos, de síndrome gripal, a influenza vai estar diminuindo, tá, então você vai ter menos confusão com a coisa, né, então é mais por isso, então, vai dar uma medida acertada, e a corrente tem que ser feita, você vai soltar uma amenizada no quadro, mas não vai interferir no corona, tá, Bom, pessoal, agradecemos a participação de todos, pois a prefeita faz encerramento aqui, mas eu queria só relembrar, Secretaria Municipal de Saúde, o Comitê de Enfrentamento, criado e que já vai ser publicado entre hoje e amanhã, ele vai manter a imprensa, a comunidade informada rotineiramente, a ideia é emitir boletins diários, ou quase diários, as informações oficiais serão divulgadas, assim que chegarem nas nossas mãos, e a gente precisa de apoio, para divulgar essa informação oficial, teremos outras oportunidades, sabemos que tem dúvidas ainda, inclusive, entre nós existem dúvidas ainda, e que a gente vai buscando a resposta disso em conjunto, então, obrigado pela presença de todos. Só encerrando, muito obrigado, fica aberto o convite da rádio, se o comitê quiser, os médicos, especialistas, eu achei uma ideia muito interessante, está indo na rádio, especialista falando para a população, e a União vai fazer a nossa força, tá? Muito obrigado. Obrigada.